Tá dando um hack aí? Tá. Pois é, hoje em dia eu tô. Eu tô aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo lá em Brasília trabalhando, se fudendo, se lascando. Eu tô aqui, nessa alegria, mesmo com esse sol. Infelizmente choroso, churroso, triste, lamentável. Mas que se dane, porque eu estou aqui no Rio. Eu queria dar um recado pra minha mãe. Ô mãe, eu tô no Arpoador. É aqui que você pediu pra eu vir, né? Pois é, tô aqui. É mesmo um lugar encantador, muito bonito. Queria muito ver o sol se pôndo daqui. Acho que não será possível. O céu está muito dublado. Mas é legal, né? Porque tem as pedras, as escadas e tal. Isso é, de fato, um lugar muito bonito. Ah, e claro. Queria pedir pro meu amigo Eric mostrar ali aquele ponto maravilhoso. Da grande cidade. O Cristo. Porra, velho. Eu não acredito que eu tô aqui depois de sete anos. Eu fico muito feliz com isso. Apesar de tudo, a água continua vermelhinha, verde. É... Eu posso dizer mais. As montanhas são grandes. É encantador mesmo. Porque agora, de fato, eu tô sentindo a energia da cidade. É maravilhoso, cara. Você está aqui. Depois de ter refigurado as energizadas na semana, lá em Belo Horizonte, tomando cachaça. Agora eu tô aqui tomando açaí e comendo um pãozinho de queijo. Vendo aquela beleza que é esse lugar. Fico assim, eu só fico chateado pela chuva. Mas, de qualquer forma, valeu tudo. Então, tá aí. Tá provando o vídeo. Eu estive aqui. Ha! Tchau! Tchau!